Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais duas questões da matemática do concurso IBGE 2022 para recenseador. A questão número 7 diz o seguinte, a quantia de 900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a... então nós temos que fazer aqui, gente, uma divisão proporcional. Como são partes proporcionais, entende-se que aqui é diretamente proporcional, ou seja, ao menor número vai ficar a menor parte, ao maior número fica a maior parte. Como é que nós fazemos esse tipo de questão? Nós vamos utilizar aqui um método bem rápido e preciso para você chegar no resultado final. Nós vamos somar aqui esses números, que são os quais mais nós temos que ter a divisão proporcional, 4 mais 5 mais 6, isso aqui vai dar 15. Aí nós vamos pegar o número a ser dividido, no caso 900, dividido por 15. Observem que aqui é mil, 900 mil, mas eu estou usando 900, depois no final a gente acrescenta 3 zeros. 900 dividido por 15, 6, 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. Aí eu subtraio, vai dar zero, esse outro zero vem para cá. Então nós temos 60. Esse número, ele é conhecido como uma constante de proporcionalidade. E como aqui está pedindo a menor dessas partes, eu vou relacionar ele diretamente com o 4. Então eu vou pegar aqui 4 e multiplicar com essa constante de proporcionalidade. 4 vezes 60 vai dar 240. Como nós estamos falando em mil, isso aqui vai ser 240 mil reais. E aí você vem aqui e marca a letra B. Agora vamos ver a questão número 8, que diz assim, Manuel cria coelhos e seus animais ou são brancos ou são marrons. Do total dos 120 coelhos que possui, 63 são fêmeas, 50 são marrons e dos machos, 32 são brancos. O número de fêmeas marrons é... Aqui nós vamos montar um diagrama de Venn relacionado à teoria dos conjuntos. Como aqui nós temos 4 tipos de conjuntos, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse retângulo. Aqui quando eu dividir isso aqui no meio, esse lado vai ficar aqui para os coelhos machos e aqui para os coelhos fêmeas, né? Machos e fêmeas. E aí tem mais dois conjuntos. Temos esses dois e os dois conjuntos são o grupo que está aqui como branco e o outro marrom. Nesse vermelho eu vou colocar M de marrom e aqui no verde vai ser branco. Então temos aqui 4 conjuntos nessa distribuição. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que distribuir esse número de 120 coelhos em todas as partes desse conjunto. A primeira que nós temos já de cara, que pode ser colocado aqui, é esse 32. 32 são brancos, que está falando dos machos. Então essa parte aqui onde está os machos, 32 são brancos. Essa parte aqui é 32. Como nós temos 120 coelhos e desses 63 são fêmeas, vamos fazer uma subtração. 120 menos 63. Vamos fazer aqui, ó. 10 menos 3 dá 7. Sobrou 1. 11 menos 6 vai dar 5. Então quer dizer que tem 57 machos. Como aqui já tem 32, os outros vão ficar nessa parte aqui de cima. só pode ser 25, porque 32 mais 25 dá 57. E aí o que nós queremos saber? O número de fêmeas marrons. É as que estão desse lado aqui, tá? Então como 50 são marrons do grupo total de coelhos, quantos faltam para 50? De 25 está faltando 25. Ou seja, 25 fêmeas são marrons. E aí você vem aqui e marca a letra A. Gostaram dessa resolução? Se gostaram, deixe o like. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com pessoas que estão estudando para esse concurso 2022 para recenseador. E na próxima aula a gente volta com mais algumas questões da matemática do concurso IBGE 2022. Até lá, gente!